Oi gente, tudo bem com vocês? Galerinha do canal, prazer com vocês que hoje é um excesso de elecrim. Isso aqui tá verde, gente, ó. Isso aqui já tem uns dois dias já que eu apanhei, tá sequinho já. Eu vou tá tirando aqui no recipiente, no vidro que estiver na casa de vocês. Vocês vão tirando os galinhos, os galinhos, e pôr dentro do vidro, tá? Super fácil, fica cheiroso. Muito cheiroso fica, gente. Ainda quero tá trazendo pra vocês de eucalipto. Mesmo processo, viu, gente? Pega a folhinha de eucalipto também, né? Deixa o like aí, viu? Se inscreve no canal se for inscrito. Seja muito bem-vindo, tudo chegando aí. Tá ali, gente, ó. Tá colocando tudo aqui dentro. E vou esperar ele uns três dias, porque me tá usando ele, viu, gente? Lembrando que deixei dois dias secando, né? Apanhei ele. Deixei dois dias secando pra sequinho. Olha a diferença, gente. Pertinho aqui, ó. Deixei dois dias secando. Aí eu coloquei numa forma. Vai tá secando. Pertinho nessa forma aqui, vai tá secando. Em de casa mesmo, né, mãe? Normal, vai secar naturalmente. Não precisa pôr no sol. Fica super cheiroso, gente. Vai tá limpando a casa. É, no aburrifador. É, esguinchando o aburrifador no sofá. Fica cheiroso. Tá muito gostoso. Desinfeta, né, também, né? Que tem um álcool. Eu tenho 200ml de álcool. Álcool 92, viu, gente? Pode ser 70, 92, tá? Se você tiver na casa de vocês aí, tá? Agora eu vou tá colocando aqui para curtir. Aí eu volto para mostrar o resultado para vocês, viu, gente? Porque vou te acortir, tá? Um, dois, três dias. Vai tá verdinho, bonitinho, cheirosinho. Eu volto para o Roseto mostrar quanto ficou, tá? Eu vou deixar ele curtindo agora. Gente, aqui já tá dois dias já curtindo. Verdinho. Olha aí que bonito. Olha como ficou. A gente tá colocando aqui para vocês verem. Olha como ficou bonito, gente. Que lindo. Dá para vocês verem certinho aí? Dá. Dá? Muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. E é um remédio, né, esse aqui? Então, gente, esse remédio aqui, né, além de deixar a casa cheirosa, né? Isso. Ele também ajuda, né, nos problemas circulatórios e reduz as dores musculares, né, gente? Pegue, massageia, gente. Massageia no lugar que tá, sabe, assim. Com dor, né? Alguma dor. Não faz mal, é super cheiroso. E pode estar borrifando na casa, viu, gente? É, ainda mais nessa pandemia também, né, gente? Super cheiroso. Tem o álcool, né? Aqui dentro, né, mãe? O alecrim. Nossa, uma delícia. O cheiro. Fério, gente. Muito cheiroso mesmo. Compartilha esse vídeo para as suas familiares. Só por algum problema musculares, né? Né? Problemas circulatórios, pra estar passageando, passando, ó. E também o alecrim é bom pra... Ele é um anti-flamatório, né, gente? Também. A gente tá tomando, fazendo chá. Fazendo chá, viu, gente? Por isso que não. Tomar isso que não. Tá fazendo chá pra melhorar o problema anti-flamatório. Uma sinusite, né? Ele é um anti-flamatório também. E por isso que ele é super bom pra passar na pele, pra massagear bem no lugar. Pra melhorar as dores, né? As dores musculares. As dores musculares. E... Circulatórios, né? É, falando circulatórios, né, gente? Circulatórios e musculares, né? As dores, né? Melhora bastante, gente. Faz o teste aí na casa de vocês. Faça essa essência aí de alecrim. Dá pra várias utilidades, né, mãe? Muito bom. E não beber, gente. É fazer o chá com água, né? Policrim com água. E pra cantar o mar, que é um anti-flamatório bom mesmo. E bom pro coração, né, Aline, também? Sim. Super bom. E várias opções, né? Policrim tem, gente. Fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um super abraço pra vocês. Deixa o like aí, gente. Compartilha pros parentes. E vai compartilhando. Pra estar ajudando o nosso cantinho aqui, tá? Um super abraço pra vocês. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Gente, pra quem não conhece o alecrim, ó. A gente fez com o alecrim, né? Aqui, gente, o pezinho do alecrim. Ó. Olha o jeito que ele é, ó. É umas folhinhas bem pequenininhas, pra quem não conhece. E eu tenho várias mudinhas, gente. Aqui tem umas, ó. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Por quê? Aqui tem outra. Eu tenho quatro mudinhas aqui. Não. Tem mais aqui, né? Cinco. Cinco. Por quê? Eu tenho essas mudinhas, gente. Por quê? Uma dica pra vocês. Eu pego o galho. Igual eles crescem. Eu pego o galho aqui, ó. Minha sogra me ensinou, gente. Eu pego o galho aqui, ó. O galinho. Pego aqui. Não quebro o galho, gente. Eu jogo com a terra em cima. Eu jogo com a terra em cima. Ele brota, né? E ele brota novamente, ó. Legal, né? E ele cria raiz aqui. Ele cria uma raizinha, gente, aqui, ó. Vou pegar um pouco de terra suficiente pra segurar ele. Gente, ele cria uma raiz aí. E virou outra mudinha. Ó. Aqui ele vai criar uma raizinha. Viu? Bem legal, né? Você vai várias mudinhas pra vocês, né? Porque é um pé de licrinho milindroso, né? E um tá ficando feio? Faz a mudinha e coloca e põe no vazio, tá? Tá raizadinho já, ó. Super raizadinho já, né? Aqui, ó. Só arrancar aí pra essa bota vazia. Outro recipiente, né, Aline? É um vaso, né? Outro recipiente, 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 né? Obrigado.